Olá, boa tarde Letícia, boa tarde terceiro ano. Hoje dia 17, uma sexta-feira, 17 de setembro de 2021. Eu sou a professora Sandrellana e nós vamos começar mais uma aula de Geografia hoje, sexta-feira. Então, para dar início à nossa aula, nós vamos fazer a nossa oração. Boa tarde, Papai do Céu. A aula vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoando a nossa escola, nossa classe, nosso lar, nossa família, amigos e parentes. Te agradecemos por estarmos aqui todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Vamos escutar um louvor para acalmar os corações e dar continuidade com a nossa aula. Nós estamos aqui, tão sedentos em Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder. Teu poder. Teu poder. Teu poder. Então, vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Como é isso? Vamos lá? E a gente vai continuar estudando sobre a poluição. Poluição, que falamos lá em ciência. Sobre a poluição, que a poluição das águas, do ambiente, que a separação do lixo traz benefícios para nós. Através da separação do lixo, nós podemos viver e conseguir várias coisas boas. Como a coleta seletiva, ela seleciona o lixo, o plástico, a lata, o papel, o lixo orgânico, o vidro. Então, com essa coleta seletiva, traz benefícios para nós, porque lá os seletores de lixo, vai poder dar a destinação correta ao nosso lixo produzido. Então, o lixo doméstico, o lixo industrial, o lixo hospitalar, tem vários tipos de lixo. Então, o lixo, se ele não for separado, ele causa vários danos, tanto à nossa saúde, quanto à saúde dos animais. A gente percebe que os mares, os lagos, os rios, quando eles são poluídos, trazem malefícios para nós e para os animais aquáticos. A poluição da água destrói os animais, matam os animais e destrói a natureza, automaticamente destrói a natureza. E temos vários tipos de lixo, que é o lixo do ar, a poluição do ar, a poluição do meio ambiente, a poluição das águas. E, com isso, traz doenças para nós. Como nós vimos ontem, no livro de ciências, a gente precisa da separação desse lixo para vivermos melhor. E, consequentemente, a gente terá benefícios. O que provoca a morte dos animais, o que provoca as doenças causadas pelos seres humanos, doenças respiratórias. O que provoca as queimadas. Então, tudo isso é prejudicial para o nosso ambiente. Então, lá na página 20 do nosso livro, a gente vê que a gente observa a imagem de uma usina hidrelétrica, que a água é energia, porque nós só temos a energia através das grandes usinas hidrelétricas que nós temos em nosso país, em nosso Brasil. Então, só uma leitura rápida dessa página, da página 20. Consumimos águas de diferentes formas. De maneira direta, quando, por exemplo, bebemos um copo de água. De maneira indireta, quando acendemos uma lâmpada em nossa casa. Você sabe qual é a relação entre a água e a energia elétrica que chega em sua casa? No Brasil, a maior parte da energia elétrica é produzida utilizando a força das águas. Então, para isso, é necessário que as usinas hidrelétricas sejam construídas em rios com grandes volumes de água. Essas usinas têm enormes turbinas, parecidas com um catavento gigante, que rodeiam impulsionada pela pressão das águas. Ao girar a turbina, acionam geradores que produzem energia. E essa energia que possibilita o funcionamento de muitos equipamentos, como televisão e outros elétricos domésticos. E também ilumina ruas, residências e estabelecimentos. Então, através da água, nós temos vários benefícios. Por isso que nós devemos cuidar do nosso ambiente, inclusive da água, porque é dela que nós precisamos para sobreviver. E também tem o saneamento básico. No saneamento básico, você sabe de onde vem a água que utilizamos nas atividades diárias? Ela vem das usinas, passa por um tratamento de captação de água. E nesse tratamento, ela é trazida para a nossa residência. E quando a gente usa, essa água vai para os esgotos. Então, eles vão ser tratados para outros consumos. Tanto na nossa casa, quanto na agricultura, também podemos usar esta água. No abastecimento da nossa água, a captação vem para a nossa casa. Água tratada. E automaticamente a gente usa essa água e ela vai para o esgoto e vai fazer outro tratamento que pode ser usado em agricultura também. Então, através desse processo, dessa água, a gente vai fazer a nossa atividade em uma pesquisa. A gente pode fazer essa pesquisa na internet ou em livros sobre a poluição dos ambientes. Só lembrando que a porcentagem dos esgotos são tratados no Brasil. 49% dos esgotos são tratados no Brasil. Então, isso é muito pouco, muito pouco esgotos tratados, porque o Brasil é muito grande. Então, a gente tem menos de 50% de esgotos tratados no nosso Brasil. Tem muita gente ainda que não tem saneamento básico, que a água não é tratada, que se alimenta dessa água de rios ainda, sem ser tratada para fazer as comidas e, muitas vezes, também para beber. Então, tem muita gente ainda que não tem água na torneira em nossa casa, como nós temos. Por isso que devemos cuidar do meio ambiente, tanto da poluição, tanto do lixo, quanto da água. Certo? Nossa atividade para hoje vai ser uma pesquisa. Então, no número 1, a gente vai pesquisar quais os malefícios que as queimadas trazem para o ambiente. Esses dias, na TV, a gente viu que em parte de São Paulo pegou fogo na mata. Então, isso causou vários danos à saúde dos animais e à saúde dos seres humanos. Matou animais, deixou animais feridos e prejudica muita gente e muitos animais. Então, para o número 1, você vai pesquisar quais os malefícios que as queimadas trazem para o meio ambiente. Número 2, o que provoca no meio ambiente o lixo jogado, lançado nos rios, nos mares, nos córregos? Por que jogando nos córregos, jogando na rua, entope os bueiros e quando chove, alaga tudo? Muitas cidades, de uma pessoa aqui pertinho, acontece isso. Então, a gente vai saber o que é que provoca. E 3, o que está provocando a poluição do ar em nosso Brasil? Qual é o motivo que polui o ar? O que polui o nosso ar? Por que as pessoas adoecem com a falta de ar? Por causa da poluição do ar? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Três questõezinhas para a gente pesquisar sobre a nossa poluição. E lembrando que qualquer dúvida, pode falar com o Tia no WhatsApp, certo? O Tia vai responder. Qualquer dúvida, pode falar no privado, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até segunda-feira.